Bom, eu procurei entender, eu procurei saber quais eram os termos de troca, o que ganhavam os príncipes sauditas, e não só eles, mas de todo o Golfo Pérsico, com a relação com Bolsonaro. Conversei com um diplomata especializado na relação com esses países e com outras pessoas que também têm relações comerciais com esses países. Em primeiro lugar, a Arábia Saudita queria e conseguiu algo que para ela era estrategicamente muito importante do Brasil, que era o apoio do país para a candidatura deles como sede da Expo 2030. Parece uma coisa menor, mas para a intenção dos sauditas de arejar uma imagem, a sua imagem perante o mundo, era fundamental. A Arábia Saudita tem uma certa competição com os Emirados Árabes Unidos, assim como o Brasil com a Argentina, vamos dizer assim, guardadas as proporções, e os Emirados conseguem vender essa imagem de um país mais moderno, mais aberto, embora na prática não o sejam, mas isso se reflete lá em negócios e turismo. E o príncipe saudita, Mohammed bin Salman, quando assume como primeiro-ministro, ele passa a correr atrás disso. Porque a Arábia Saudita é a grande potência do Golfo, a maior economia, a maior população, mas tem relações bilaterais muito mais restritas que a dos Emirados. O Brasil, por exemplo, compra muito petróleo da Arábia Saudita, e vende frango cada vez menos, diga-se, e a pauta com os Emirados é muito mais diversificada. Dubai é a sede de pelo menos 30 grandes empresas brasileiras. E os Emirados são um hub logístico moderno, com conexão entre porto, aeroporto, zona industrial perfeita, e um hub financeiro. Eles fazem transações com países sob sanção, como o Irã, por exemplo, que estão à margem do sistema internacional. Então, os Emirados ainda têm esse papel um pouco obscuro nas relações internacionais. E uma das grandes jogadas deles foi construir essa imagem com a Expo Dubai. E os sauditas ficaram focados, obcecados, em conseguirem também sediar uma expo, a expo de 2030. Novembro desse ano vai definir a próxima. O Bolsonaro, em uma das conversas que teve com o Bin Salman, prometeu que apoiaria, que votaria na Arábia Saudita, mas disse, espera aí, que antes eu preciso resolver um probleminha. E o probleminha dele é que ele devia, como deve a outros organismos internacionais, como a ONU, ele devia ao Burroio Internacional de Exposições, que é o organismo que faz essas expos. E, sem pagar seu quinhão, ele não tem direito a voto. Então, você imagina se os sauditas, que dão diamante de 16 milhões, enfim, dão todos esses presentes, não pagariam uma dívida de, sei lá, 300 mil dólares ou qualquer coisa que seja. Mas o fato é que o governo Bolsonaro mexeu seus pauzinhos e conseguiu pagar. Então, o Brasil, a expectativa é que, mesmo com a mudança de governo, o Brasil honre essa promessa e vote na Arábia Saudita no fim do ano. Tudo isso no momento em que a Arábia Saudita esteve na condição de párea internacional, por duas razões, o tortura e o assassinato daquele jornalista saudita Khashoggi dentro do consulado saudita na Turquia e da guerra do Iêmen. Mohamed bin Salman se tornou uma pessoa, persona não grata no Ocidente, não recebia visita, nem viajava para o exterior, salvo pelo Bolsonaro. Resolveu dar incentivos para ter essa amizade com o Brasil. Bom, se o Bolsonaro estendeu uma mão aos sauditas, ele estendeu a outra definitivamente para os Emirados. Ele esteve duas vezes nos Emirados Árabes nos seus quatro anos de governo. Uma dessas vezes que ele esteve, ele ganhou um fuzil e uma pistola com o nome dele cravado na arma. Que ele devolveu. Precisou devolver também. Os Emirados têm vários interesses no Brasil. Um deles, um dos pedidos principais é sair da lista negra de paraísos fiscais da Receita. Fizeram gestão, inclusive, diretamente com Paulo Guedes. O Palácio do Planalto tentou pressionar a Receita para tirar, segundo eu apurei com fontes do governo, tentou pressionar a Receita para tirar os Emirados. Essa lista negra não conseguiu, porque a Receita resistiu, a Receita com a sua burocracia. E a Folha noticiou nessa semana que os Emirados escolheram o homem do Bolsonaro no Oriente Médio para ser representante da estatal deles de defesa no Brasil. Esse homem, chama Marcos Degô, é um funcionário público de 30 anos de carreira. Trabalhava no Ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro. Recebeu essa empresa estatal, chama Grupo Ed, é um conglomerado de empresas do setor. Recebeu em Brasília, em novembro de 2021, dentro das dependências do Exército. Uma semana depois fechou um acordo com a principal empresa privada dos Emirados nesse setor. Em maio de 2022, ele vai com o Flávio Rocha e o Eduardo Bolsonaro para a missão no Golfo Pérsico. E entre as várias agendas do trio estava justamente uma visita ao Grupo Ed. E até aí, justificável, porque para a indústria bélica brasileira o Golfo é o principal mercado. Mas a questão é que a relação começa a ficar pessoal. O Bolsonaro desconsidera todo o corpo diplomático do Itamaraty e indica justamente Marcos Degô para ser o embaixador do Brasil nos Emirados. Não consegue fazer essa indicação avançar. Ele, Degô, retira seu nome, sai do governo, mas agradou de alguma forma tanto os Emirados que agora eles contratam ele para trabalhar para eles, para os Emirados no Brasil, para mudar do lado de balcão. A Folha perguntou para ele sobre a relação com a família Bolsonaro. Ele disse que era uma coisa cordial só durante as reuniões. Só no Bahrein, em todas as andanças de carro que o Eduardo Bolsonaro fazia, o Degô estava junto com ele a tiracolo. Tinha dois carros para a comitiva e um ônibus para a galera. Um carro era do Flávio Rocha, um carro era do Eduardo, e o Eduardo fazia questão do Degô ir com ele em todas as suas andanças. Então, não era tão distante a relação e essa mistura mal explicada de relações pessoais e privadas com interesses de governo.